Canal Brega Exclusivo 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 Canal Brega900 Canal Brega Exclusivo Não é que me desce na ponta do pé Se na ponta do pé Dela suma, dela suma, dela suma Cabeça do pau Não é que me desce na ponta do pé Dela suma, dela suma, dela suma Pega leve, barca no beat Dela suma, dela suma